Oi gente, tudo bom? Vou começar esse vlog pra vocês, hoje é dia 31 de outubro, dia do Halloween aqui nos Estados Unidos Eu tô indo no supermercado comprar algumas balas, algumas balas, alguns doces Porque provavelmente as crianças vão passar aqui hoje e vou fazer compras Vou levar vocês comigo pra vocês verem, acompanharem o dia de hoje então Como é que é o dia 31 de outubro nos Estados Unidos Como é que é o dia do Halloween, tá bom? Tive vindo no supermercado comprar os negócios, como eu falei pra vocês Mas o supermercado tá tão cheio hoje, segunda-feira, acho que é por causa do Halloween Comprei isso daqui, ó, esse sacão caro, 10 dólares de bala E aí o Rodrigo falou, compra chocolate também Daí eu comprei esse chocolate aqui, 10 dólares também E aí eu comprei isso daqui pra Luna Sorvete de cachorro, sorvete de cachorro, gente, por favor E é isso que eu vim fazer aqui E daí agora eu vou terminar minhas compras, comprar mais algumas coisas E daí eu vou pra casa, porque a Luna tem a fantasia dela, né? De Halloween E aí a gente... Ah, vou parar bem aqui assim, ó O background Que bonito Tá ótimo Então, e daí a Luna Ah, deixa eu sair daqui, gente Tem umas fraldas ali e tal, ó, beleza Esse background Vou aqui no shampoo Aqui, desse lado Tá melhor assim A Luna tem uma sainha Que a gente põe nela Não repara, tá? A vida real Aqui é vlog, vlog é vida real, tá? Então eu vou preparar a Luna e tal Vocês vão acompanhando aí, tá? Mas eu achei bem caro esses chocolates 10 dólares cada um Deve... Ó, vou fazer um... Sabe o que eu vou fazer? Se eu fosse dentista, eu ia estar feliz da vida Porque eu ia pôr meu cartãozinho em cada balinha Depois de tanta bala, né? Do Halloween Pessoa vai sair no dentista do dentista Aqui é caro Quanta vez ter Vai terminar as coisas Vamos pra casa Vamos aproveitar Vou mostrar pra vocês a casa Aquela casa toda iluminada Que se você me acompanhou no Snapchat Você já viu como eu mostrei Vou tentar ir lá Hoje com o Rodrigo e com a Luna Pra poder mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó Tá tudo acabando Foi aqui que eu peguei minhas balas Mas ainda bem que eu vim agora Porque... R$9,94 custa o saco da bala Aqui, ó Peguei foi esse saco aqui, ó R$9,94 Que vem uma seleção variada, sabe? De bala Só que elas parecem todas diferentes Umas das outras Tem uns pirulitos aqui que eu conheço E que eu adoro, pra falar a verdade Esse saco aqui, ó Esses pirulitos são mara Coisa bem de criança E daí, ó Eu gosto desses pirulitos aqui Eu vou ver qual saco tem mais pirulitos Porque afinal é pra mim, né? Não, mentira, gente Só não tem maturidade pra viver o Halloween Nos Estados Unidos Né? E esse é o resto das coisas que eu tô comprando Olha só De dia A casa que eu mostrei pra vocês E a gente vai passar aqui mais tarde Pra vocês verem Como é que tá É muito legal Essa casa é a atração do bairro, gente Lá estamos indo nós Comemorar o Halloween com a Luna Vai, filhinha Vai, filhinha Vamos entrar aqui, ó Que eu quero ir lá naquela casa Que eu falei pra vocês Quando tiver uma casa enfeitada Eu vou mostrar pra vocês Por enquanto só tem Marido enfeitado de Chapolin Que ele tá de vermelho A Luna tá de bombeira E eu sem graça nenhuma Assim Essas não tão muito enfeitadas Essas casas, né? Mas tem umas criancinhas E tá Lá Ah lá, gente Essas luzinhas São criancinhas Vindo Caracterizadas Não sei onde que elas vão Acho que elas vão ali Naquela casa ali, ó Ah, então O que que você ia falar, amor? Não, não posso faltar o comentário Olha, Luna Dá pra ver melhor agora Que o Rodrigo me ensinou o Flash Presta atenção, gente É a bombeira Ah, gente Os fantasminhas estão vendo aqui, ó Presta atenção Na parede As casinhas Esse tá bem simplinho Tô levando vocês lá Naquela casa Aqui o povo tá bem animado Só que não Não tem ninguém Aí apaga a luz Fecha tudo Pra fingir que não tem ninguém em casa Que é pra não ser incomodado Vê a sensação Essa casa aqui Animada Ó, gente Estamos chegando perto da casa Vou mostrar pra vocês Aqui no meu bairro Não é assim Todas as casas Não Que são enfeitadas É só essa É só ganho o prêmio Aqui, ó, gente A casa Vamos lá A casa mais animada Do bairro Mas é muito animada Olha Tudo aceso Eu mostrei pra vocês Apagado E agora tá tudo aceso Tá vendo? Olha que bonito Ó, aqui tem um fantasminha Olha que massa Olha que massa Não é muito legal E todo ano ele faz diferente Ali no fundo, ó Tá vendo? Eu amo essa casa Olha Olha Cabe o caixão Vamos ali, amor Sim, mas eu queria filmar sem você Não, tá bom Ele quer filmar sem mim Gente Não, porque eu também quero botar Fala, o que foi que você quer? Não dá pra um falar em cima do outro Entendi É só luz no meu olho Valeu Tá indo por lá Aqui tem um fantasma Olha que massa Olha que massa Gente, nem sei se vai pular em mim o negócio Olha aqui que massa Olha lá Faz um barulho Lá vão elas Fantasiadas Olha lá Já vai levar susto Pra ir na casa Presta atenção Presta atenção Ali o negócio vai mexer Aqui, gente Gente Olha que maravilhoso Aqui, Luna Aqui, filhinha Aqui Luna tá com medo Vem, Luna Vem, filha Vem, filha O que que foi, amor? Hein? O que que foi? Coitadinha Ela tá com medo Vamos, amor Tá muito legal Ai, olha aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá A bruxa Vai, esse barulho A casinha Vamos aqui, ó Olha esse rato Ai, olha a bruxa Eu preciso Eu preciso Eu preciso Para você Não é isso, galera Vai lá, Luna Luna Olha Hein, gente Aqui é a melhor casa do Brasil Obrigada Eu amo Não Por favor Ano que vem Mamãe vai preparar Uma outra fantasia Pra você De cinderela Né, filhinha? De bombeira E o resto das casas Aquela animação Uma animação profunda Não, a pessoa deve estar indo pegar Aqui, ó A casa dos outros A casa dos outros, né Experto são esses Dessas casas Também ganho um trid Boca mole Ela não vai comer na rua, amor Depois ela come em casa Cachorro, como que ela vai comer na rua Se ela sabe que ela tem que andar Bem-vindo uma pessoa Isso, o resto do bairro Uma movimentação aqui Nessa parte Não dá pra ver direito, né, gente? O amor Você tá gostando De passear assim tanto Fantasiada Hein? E lá vão eles Agora eles estão vindo aqui Na minha casa, ó Olha esse monte de gente Tá vindo na minha casa O que é essa sombra? Olha lá O Batman Não, a luz É a luz Olha, olha Aqui você vai Aqui você vai O seu luz não tem que ser tão brilhante Aqui você vai E gente Uma fila Obrigada Uma fila gigante de gente aqui Aqui você vai Obrigada E gente, olha isso aqui Vamos lá Aqui você vai Mais um Ah, esse daqui tá com medo, né? Aqui você vai Obrigada Obrigada Olha lá O fantasma Olha lá O fantasma É Aqui você vai Eu vou pegar outra peça de bubblegum Diga-me Tá gostando, amor? Olha como tá animado Tem como é sinalar na minha cara É, porque é o flash Ah, gente, esses negocinhos voando são os bichinhos Que tão voando, que vocês tão vendo voar Ah lá, já vem uma gangue agora Tá vindo uma gangue Lá vem Obrigada Oh meu Deus Ok Olha Olha Obrigada Obrigada De caravana De caravana eles vêm Chicletes Olha Vem Vem participar, filhinha Você veio participar? Você veio participar? Ah Isso não é pra você, amor Vem participar? É Sinta Sit Sit, Luna Sit, filha Não quero, mãe Não enche o saco São oito horas da noite Voltei Rodrigo pegou a tigela da abóbora E foi estar lá fora Acho que tem mais gente Eu tô cansada Eu desisti Foi muito animado Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, então Deixe o seu positivo pra mim Isso ajuda muito, tá bom? Se você tá chegando agora no meu canal Muito bem-vindo Se inscreva no meu canal Deixe seu comentário aqui embaixo Que eu quero te dar as boas... Deixe seu comentário aqui embaixo Que eu quero te dar as boas-vindas Tá? Espero que vocês tenham gostado De passar o dia 31 de outubro Aqui comigo nos Estados Unidos A gente se vê num próximo vídeo Beijo Tchau